Grava essa regra, toda afirmativa no seu TCC, no seu artefato científico, carece de embasamento. Então se você tem uma afirmativa no seu TCC, a engenharia social é a melhor forma de se defender de ataques virtuais, a próxima pergunta do leitor é, quem falou isso? Então você tem que ter alguma forma de se embasar, tem duas formas. Uma, no próximo parágrafo você faz uma citação direta, ou no mesmo parágrafo, no último período desse parágrafo, você faz uma citação direta curta, não faz no meio, porque senão você está abrindo outras discussões, pode estar abrindo outras discussões. Eu fui falar com um amigo meu que o anime One Punch Man é um dos melhores animes que está acontecendo agora, e ele ficou meio assim e tal. Aí eu falei que o cara do canal Ei Nerd tinha falado o mesmo, e ele se interessou mais. Então quem está lendo o seu trabalho pode achar que é mais perito do que você, e não acreditar no que você está falando. Então você tem que trazer uma fonte externa. Eu falei em uma dica que não é muito interessante você ficar colocando citações um embaixo da outra. Mas também não é muito inteligente, nem sensato, você deixar o texto muito sem uma sustentação, muito texto sem embasamento. Então, um texto limite aí são oito linhas. Se o orientador vai fazer uma triagem, antes de fazer uma correção mais aprofundada, e ele percebe que tem muitas linhas ali, oito linhas, dois parágrafos, sem uma citação, com certeza ele vai pedir para você embasar. Por quê? Ali dentro, com toda certeza, tem alguma afirmativa que carece de um embasamento, de uma sustentação. Então, dá uma olhada no seu TCC agora, vê se você está passando de oito linhas sem citar. E aí, em algum momento, você pega um argumento, um parágrafo de argumento, coloca uma citação direta curta. No outro, você já pode fazer uma citação indireta. Faz esse trabalho de embasar a cada oito linhas e vai ficar muito bom. Mais uma revisão que você pode fazer agora no seu TCC e melhorar a sua nota. Toda vez que você vai fazer um capítulo, o capítulo é uma base teórica. O que é a base teórica? A base teórica é o que tem de recente sobre um tema. Os alunos se esquecem disso. Ah, vou falar sobre a Lei Maria da Penha. E começa a falar da Lei Maria da Penha, mas não fala como a Lei da Maria da Penha está hoje, o que foi implementado de lá para cá, como está a visão das mulheres, como está a visão dos homens, como é a visão do justo positivismo sobre isso. Enfim, você pode trazer várias visões recentes, contemporâneas, sobre aquele tema. Sempre é bom você fazer isso. E você pode fazer isso mesclando citações antigas e citações novas de artigos científicos já bem conceituados e recentes. Tem aluno que fica pegando só citações antigas em conteúdo que ele precisa trazer uma visão contemporânea. Não tem aquele professor que pede muita citação? Pois é. Geralmente, no embasamento teórico do projeto, você vai ter mais citações diretas. Mas no TCC, você tem outros elementos além de citação. Citação é um embasamento, uma sustentação de algo. Agora, se você coloca citação, citação e citações, você está embasando o que mesmo? Você precisa fazer um tópico frasal, aí sim você pode fazer uma sustentação, você vai argumentar, enfim, tem outros elementos. Então, evite ficar colocando citações, citações, citações em todos os parágrafos. Existem momentos perfeitos para você colocar citações. Então, vamos supor que você fez um tópico frasal sem citação. E, de repente, você fez um argumento sem citação. E aí, começou a complicar. Por quê? É necessário uma sustentação em algum momento. Vale a pena você colocar uma citação direta curta dentro desse argumento. Então, saiba usar a técnica TSAC. Busque aí na internet. Deixe no seu comentário e vejo você na próxima dica. Até lá e bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho